Esse instrumento, na verdade, ele é baseado na ideia original de um lancheiro chamado Hélio Moreira, ele criou o berimbau ecológico, ele descobriu que era possível, através do processo de prensagem, trabalhar na mesma linha dos instrumentos formais. Então, ele trabalhando com contrabaixo, com guitarra, ele, e dá dificuldade de se conseguir boas vergas, boas biribas para a confecção do berimbau, ele chegou nessa configuração de verga. Só que a grande, o grande diferencial colocado nesse instrumento é a possibilidade da afinação. Quando eu tive contato com o instrumento, ele não soava, ele não tinha exatamente a alma do berimbau. Então, eu conheci o instrumento na casa de uma outra amiga, um percussionista bastante respeitado, chamado Dino Nascimento, e a partir dali, quando eu descobri, tive contato com o fabricante, passamos a desenvolver o instrumento. Então, a área de afinação, a segunda corda justa, a volta para a cabaça tradicional, o cavalete de apoio, a configuração que é essa, a verga fixa, que a tensão se dá pela tarraxa e não mais como no berimbau tradicional, feita na mão, na força, você tem que calcular a tensão da corda no momento em que você arma o berimbau, amarra o barbantinho e tal. Esse aqui não. A gente busca afinação na tarraxa e consegue a segunda, na hora de modular a pedra, o dobrão, consegue a segunda nota justa. Então, nós temos aqui um berimbau em condição de estar conversando, dialogando com os instrumentos formais. Ou seja, ele deixou de ser o berimbau um instrumento atonal percussivo para se tornar um instrumento melódico, enfim, alguma coisa que já se possa estar inserindo junto aos instrumentos formais. Acredito que o berimbau já nasce com esse pedido e que você agora, no século XXI, enfim, com os nossos recursos tecnológicos e com o seu aprimoramento, tanto com o mestre capoeira, mas com o músico também, conseguiu chegar nesse resultado. Você não acha que o berimbau queria isso também? Sim, não tenho dúvida, senão ele não teria chegado. É verdade. Não tenho dúvida, isso aí. Você não quer tocar um pouco dele para a gente sentir a diferença do timbre dele, dizendo que nota que você afinou, a nota base dele? Sim, pois é. Esse berimbau está afinado em Lá, então a segunda é justa, né? Exatamente. Então, Lá, Si. E pode fazer também o meio tom, né? Se você abaixar o dobrão. Sim, sim. Se passar para o cavalete de baixo... Perfeito. Perfeito, perfeito. O timbre, ele é um pouco mais encorpado que o berimbau tradicional e, principalmente, ele é um... A manutenção da ressonância, isso é. O que permite... Uma ressonância de cabaça perfeita. A manutenção da ressonância. O mundo hoje está buscando uma alternativa de um novo som e eu conectado com isso entendi que o berimbau e a percussão brasileira especificamente podem me dar esse caminho. O berimbau será executado com orquestra, com orquestra de cordas e com orquestra de câmara e até orquestra sinfônica, no desenvolvimento dessas outras partituras, dessa sequência, como eu disse, dos batuques. Então vamos ter um batuque ligado às percussões de coro com o berimbau, depois a gente vai ter um batuque com orquestra de cordas e o berimbau e assim nós vamos desenvolvendo de modo que ele tenha uma história. Essas sete peças acabam compondo uma história. A primeira é apresentar ao berimbau todas as suas possibilidades e casá-lo com o piano que está ali como um elemento sintetizador de música erudita e aglucinador de cordas. A primeira é apresentar ao berimbau. A primeira é apresentar ao berimbau. A CIDADE NO BRASIL